Do Rio de Janeiro, a gente segue para Brasília. O repórter Glauco de Queiroz traz para a gente as informações do dia do presidente. Bom dia, Glauco. Olá, Renata. Bom dia para você, bom dia para todos. Olha, hoje à tarde, o presidente Jair Bolsonaro vai dar posse ao novo ministro da Casa Civil, o general Braga Neto, e também ao Nix Lorenzoni, que deixará a Casa Civil para assumir o Ministério da Cidadania. Também à tarde, ele vai lançar um novo programa, o Brasil Mais, que prevê o aumento da eficiência das empresas brasileiras, um projeto em parceria com o Sebrae e o Senai. Mas, neste momento, o presidente lidera a reunião do Conselho de Governo aqui no Palácio do Alvorada. Essa reunião com a presença de todos os ministros, em que eles aproveitam para apresentar as realizações de cada passo e também prever os próximos passos. E um dos temas da reunião de hoje deve ser a reforma administrativa, que prevê a redução dos gastos do governo com a folha salarial. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro disse que esse texto, dessa proposta, está maduro para ser encaminhado ao Congresso Nacional. Ele também disse que até que essa proposta seja aprovada, o governo não vai realizar concursos públicos a não ser para cargos essenciais. E ele disse também, mais uma vez, que uma vez aprovada essa proposta, ela não vai mexer com os atuais servidores, com as regras que regem os atuais servidores públicos. Vamos ouvir o que ele disse. Se você não fizer algo, os atuais servidores vão ficar sem receber lá na frente. Então, não é travar. É os concursos públicos, só os essenciais. Essa que é a ideia. Reconheça o trabalho do servidor público. Temos as carreiras de governo, típicas de Estado, entre as Forças Armadas, Polícia Federal, Rodoviária, Receita, CGU, entre outras. Então, aqui tem que ter a estabilidade, sem problema nenhum. E repito, os atuais servidores não vão perder nada, vão continuar com todos os seus direitos.